Fala galera da guitarra, beleza? Tô aqui hoje pra falar pra vocês sobre como escolher a sua primeira guitarra Tá bom? Eu havia feito um vídeo aí rolou um comentário uma pessoa me mandou uma mensagem em box no facebook Puta que pariu cara, eu não aguento esses cachorros Bom, ó onde eu moro tem barulho de cachorro de galinha, de galo pra caramba então se você escutar esses barulhos todos os vídeos que eu tô colocando tem um galo cantando um cachorro latindo o meu muquifo aqui é bem próximo da rua, não tenho muito o que fazer então eu moro meio no sítio mesmo então vocês ignorem esses ruídos do fundo que tá aparecendo até agora eu não descobri um jeito de tirar sem fazer um investimento grande e eu não tenho condições de fazer um super investimento tá bom? mas é isso aí vou falar hoje pra vocês então sobre como escolher a sua primeira guitarra eu havia feito um vídeo aí uma pessoa me mandou um comentário em box que eu tava usando uns termos que os iniciantes não não os iniciantes não iam entender eu fiz um vídeo explicando sobre os modelos os principais modelos de guitarra vou deixar o vídeo na descrição vou deixar o vídeo aqui na descrição desse próprio vídeo aqui agora aqui embaixo e também vou deixar vai aparecer no final do vídeo vai aparecer o link desse outro vídeo que eu explico os modelos os principais modelos de guitarra pra vocês escolherem tá bom? então por enquanto é isso aí vou dar a dica de como vocês escolherem a sua primeira guitarra às vezes eu escolhi minha primeira guitarra porque eu fui numa loja eu fazia conservatório em Tatuí na época e eu tinha 13 anos e eu fui numa loja e vi uma guitarra achei maravilhosa era uma Epiphone é Standard uma guitarra Les Paul e eu falei pro meu pai queria uma guitarra e tal e fomos em várias lojas ver e tal e na época meu pai não tinha grana pra comprar mas ele deu um jeito e comprou essa Epiphone pra mim mas na verdade uma outra hora eu conto a história dela pra vocês inclusive vou fazer um vídeo dela que o meu amigo Fernanda Fat Cat Guitars já terminou trocou traste deixou a guitarra filé não vejo a hora de pegar essa guitarra de novo e vou fazer um vídeo especial dela que foi minha primeira guitarra e eu tenho até hoje enfim foi essa Les Paul mas foi porque eu achei a guitarra mais bonita na época e comprou a guitarra pra mim eu não tinha caixa pra tocar ligava no som da minha mãe deixava o volume notado pra dar distorção aquela coisa de moleque mesmo e assim eu acredito que se eu fosse escolher hoje a primeira guitarra eu não sei se eu compraria a mesma que hoje eu penso de uma maneira diferente na hora de escolher uma guitarra penso no valor da guitarra se compensa se não compensa então por isso eu vou dar essas dicas pra vocês isso não quer dizer que se você acha uma guitarra da hora você não deva comprar porque se você está iniciando tudo tem que ser mais legal pra você não desistir mas vou dar algumas dicas de como você pensar pra escolher a sua primeira guitarra tá bom? então vamos lá eu anotei algumas coisas aqui pra não me perder a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é você pensar por exemplo você tem um ídolo na guitarra e você tem você curte o som dele então a primeira coisa que eu acho que você deve pensar puta que pariu olha que inferno eu acho que a primeira coisa que vocês devem levar em consideração e pensar na hora de escolher é o tipo de música que vocês querem tocar e provavelmente o tipo de música que vocês querem tocar já vai estar ligado ao guitarrista que vocês curtem então vocês veem o modelo da guitarra dele e pesquisem nesse vídeo que eu fiz explicando os modelos se alguém tiver dúvida vocês entram que os principais modelos eu dou uma descrição bacana sobre os principais modelos então a primeira coisa eu acho que é essa você pensa no guitarrista que você gosta e pesquisa sobre a guitarra como é o som dela o modelo os controles dela os botões e aí você vai atrás dessa guitarra que já é uma coisa que você curte aí você vai escolher os modelos é Les Paul Stratocaster Semiacústica Telecaster Super Strato nesse vídeo que eu deixei a descrição que eu vou deixar no final nesse link que vai aparecer no final do vídeo aqui é o link de um vídeo que eu explico essas guitarras esses principais modelos de guitarra tudo bem antes de você fazer qualquer coisa de ir para a loja acho que você deve pesquisar muito a maioria das pessoas principalmente você que está assistindo tem acesso à internet hoje em dia na minha época não tinha isso não tinha internet na época que eu comecei a tocar como a maioria das pessoas tem acesso à internet eu acho bem bacana você pesquisar tudo entrar em fóruns ler ver o que a galera está falando sobre o instrumento mas toma cuidado tem muita gente que fala coisas sem saber tem gente que fala bem e a guitarra é uma bosta tem gente que fala que a guitarra é uma bosta e no final dos contos a guitarra acaba sendo boa então é por isso que eu falo que tem que ter muita pesquisa pesquisem bastante antes de comprar a primeira guitarra aí você já levou em consideração o guitarrista que você mais curte fez essa pesquisa sobre os modelos de guitarra já viu qual guitarra tem mais a ver com o som que você quer fazer e aí é a hora de você ir para a loja o primeiro conselho que eu dou é você ir para a loja com alguém que entenda do instrumento um amigo seu que já toque ou o seu professor mesmo porque o correto é que você experimente experimente o instrumento tá legal às vezes cinco instrumentos do mesmo modelo e da mesma marca soam diferentes então o mais bacana é você ouvir o som e curtir e falar não é isso aí que eu quero então é bem interessante você para mim tem que ser assim você tem que ir até a loja e experimentar o instrumento tá bom seja uma guitarra um violão nós estamos falando de guitarra aqui mas qualquer instrumento você deve ir até a loja e experimentar no caso de você iniciante e ainda não tocar é legal por isso que é legal você levar uma pessoa que já toque mesmo que seja um amigo seu que já toque para sentir o instrumento se está legal e aí a parte mais importante é você detectar se não tem defeitos no instrumento é quais defeitos China é por exemplo você testar todos os botões abrir e fechar o volume o tone de todos os botões para ver se não tem ruído a entrada do cabo o jack onde a gente coloca o cabo vocês testarem bastante para ver se não está com ruído ali e eu acho bem interessante vocês olharem na altura da corda a altura que está a corda do braço dos trastes porque por exemplo assim o iniciante geralmente vai procurar uma guitarra mais em conta e as guitarras mais em conta hoje são muito legais para os iniciantes eu já toquei com várias guitarras que são mais baratinhas e a qualidade é bem interessante principalmente para um cara que está iniciando mas o que acontece as guitarras mais baratas elas são difíceis de regular principalmente o braço então o correto é você já procurar uma guitarra que a corda não esteja tão alta como que eu vou saber se a corda está alta ou não está eu agora não tenho como mostrar na câmera aqui para vocês também porque eu faço o vídeo sozinho não tem ninguém que me auxilia e eu não sei quando desfoca não desfoca mas enfim você vai perceber se a corda estiver muito alta tá legal isso também faz uma tem uma certa relevância que eu disse de levar alguém que toque porque a pessoa vai se sentir desconfortável se a corda estiver alta e com a corda mais baixa mesmo com a corda mais baixa eu acho bastante interessante você tirar e levar no luthier da sua confiança para regular a guitarra legal de repente se a corda estiver muito alta o máximo que ele vai mexer nos carrinhos para tirar um trastejamento ou coisa do jeito o certo é quando compra um instrumento levar para o luthier para ele regular trocar cordas é muito importante isso também e aí é assim quando você for escolher a guitarra não tenha vergonha medo de falar ai eu estou enchendo o saco do vendedor o vendedor está lá para te atender entendeu e o vendedor quer vender na situação que está o país hoje então eles fazem de tudo para conseguir vender alguma coisa para alguém e mesmo que o país não estivesse nessa situação os vendedores eles querem vender eles estão lá para vender então eles tem que te tratar bem tem que tratar o cliente bem então se você quiser experimentar 5 guitarras você tem o direito experimentar 5 guitarras e levar a qual você gostou mais já aconteceu comigo de experimentar 3 violões do mesmo modelo de cores diferentes e a cor que eu queria não estava soando tão legal o som quanto da cor que eu não queria mas como o mais importante é o som o timbre do violão eu peguei da cor que eu não queria mas usei muito tempo o violão me serviu muito mesmo não sendo a cor que eu queria ele foi muito útil para mim então vocês peçam para o vendedor e por exemplo assim se você testou uma guitarra no mostruário que está reguladinha e ele vai te buscar uma no estoque você pede para testar essa guitarra também porque as vezes a do estoque tem algum defeito ou está com a corda muito alta ou está com o barulho no jack de entrada do cabo ou está com o ruído nos botões você tem que olhar a guitarra toda para ver se não tem nenhuma imperfeição e o vendedor está lá para isso em alguns casos pode acontecer até do vendedor regular na própria loja a guitarra as vezes tem uma pessoa responsável só por isso porque de qualquer forma ele vai querer te vender a guitarra então você tem o direito de escolher qual você quiser você está pagando por aquilo então pense bem se você está pagando por um produto você tem que escolher o que você realmente quer tá bom? então é isso aí pesquisem bastante veja se é o modelo que vocês realmente querem antes de comprar porque as vezes a gente desanima por comprar uma coisa que a gente achava que era legal e acaba não sendo tá bom? vou deixar aqui embaixo a descrição do outro vídeo que eu explico faço uma explicação sobre os principais modelos de guitarra tá certo? então é interessante quem assistiu esse assistir esse outro vídeo também tá bom? e é isso aí obrigado por assistir o meu vídeo mais uma vez deixem suas opiniões sugestões e a gente vai tentando melhorar a cada dia mais e eu espero poder estar ajudando principalmente os iniciantes na guitarra tá legal? se você curtiu o vídeo se inscreva no meu canal aqui e é isso aí até a próxima se Deus quiser aquele abraço e aí Obrigado.